A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. Em entrevista realizada para o programa Lagoa Meio Dia, o presidente do Sindicato dos Municipais de Itapes, Claudine Kubiak, falou sobre a Assembleia realizada para a manutenção do imposto sindical. Com a reforma trabalhista, ficou muito confuso. Muitas coisas precisam ser de uma medida provisória, outras ficaram necessitando regulamentação. Mas com relação ao imposto sindical, que é o desconto de um dia no ano do trabalhador que vai depois para as entidades sindicais, as prefeituras estão questionando o imposto sindical. E a polêmica é o seguinte, é dito que tem que ser através de uma assembleia. No entanto, as prefeituras estão sendo orientadas a buscar adesão individual ou não, ou funcionário público assinar um documento que não quer que seja descontado e encaminhe para a prefeitura. Muitas prefeituras, e está acontecendo em Itapes também, estão propondo para alguns funcionários para que façam um documento para não descontar, para o não desconto do imposto sindical. No entanto, saiu uma nota, segunda-feira, uma nota técnica do Ministério do Trabalho, o secretário do Ministério, afirmando que é por assembleias. Também tem um posicionamento, tanto do Ministério Público do Trabalho, por desembargadores e juízes, que vai nesse sentido. Ou seja, uma assembleia dos trabalhadores decide se o que ocorreu aqui no sindicato. Ocorreu uma assembleia e foi decidida a manutenção do imposto sindical. Como é que está essa situação? Quais os passos que o sindicato está dando? Inclusive, a Justiça do Trabalho também trabalha com essa hipótese. Então, o que aconteceu? Nós tivemos uma reunião com um desembargador, deu uma palestra para nós, e também um agente do Ministério Público, onde eles reconhecem que realmente é através de uma decisão assemblear. Segundo as prefeituras, a DPM, que é um órgão que defende eles, o sindicato daria para dizer. Eles têm um regramento de que deve ser um documento individual, coisa que na lei, mesmo na reforma trabalhista, não consta. A decisão é assemblear. Nós fizemos a nossa dia 9, repassamos a prefeitura dia 12, antes da folha, que seria dia 15, o prazo sempre é dia 15, mas, estranhamente, não reconheceram a nossa assembleia e optaram por atender a determinação da DPM. Então, é um risco que eles correram, agora a gente vai entrar com as medidas cabíveis, e eu acredito que, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer aí o ganho de causa e todos vão ter que contribuir. Isso só vai parar quando mudar a Constituição Federal. E ela, hoje, no artigo 8, reza isso. Então, o sindicato vai entrar na justiça contrário a essa posição da prefeitura? Com certeza, até porque a gente está aqui para defender os interesses do sindicato e da classe dos associados. Isso tem alguma previsão? A gente tem vários... Tem a DINs, tem liminares, por aí afora. Então, a gente está confiante que o nosso promotor aqui seja... Entenda o caso e dê... Acredito que, com base na nossa documentação, que é a assembleia e tudo mais, eu acho que seria um caso até de uma liminar direta para que já no fim desse mês seja descontado de quem ainda não foi. Legenda Adriana Zanotto